Olá pessoal, agora estou aqui para falar sobre a nossa revista Almanac Astral de Dezembro. Seu destino pelo tarô é a nossa matéria principal. Decifre seu passado e corrija seu karma para ser feliz no ano novo, perfeito? Afrodisíacos para turbinar a transa, perfumes da paixão, aromas certos para você conquistar. Brilhe em 2012 com as dicas da numerologia, aliás 2012 é o ano 5, perfeito? E na sessão João Bidu responde, tem a cartinha da nossa leitora que diz João, não transo há 16 anos, o que eu faço? Nossa, mas você aguentou muito, já está enferrujada, hein Maria? Tem uma amiga minha que diz que não aguenta ficar um dia sem, você aguentou 16 anos? Veja lá o que eu falo para ela na Almanac Astral de Dezembro. Em todas as bancas, estou esperando você lá, tá?